Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta quarta-feira de cinzas do repórter NBR. Quase 100% das crianças e gestantes atendidas pelo programa Bolsa Família cumpriram os compromissos de saúde. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, 7 em cada 10 crianças que estão no Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no último semestre. E quase todas, 99%, estavam com a carteira de vacinação em dia. Os dados também apontaram que 99% das gestantes realizaram o exame pré-natal. O acompanhamento em saúde faz parte das chamadas condicionalidades do programa. As famílias que descumprem essas condicionalidades recebem uma advertência, já que são compromissos firmados pelos beneficiários e pelo poder público para o combate à pobreza no país. De Brasília, Mara Kenup. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário concluiu o repasse de R$ 569 milhões para as prefeituras, governos estaduais e Distrito Federal investirem na melhoria da gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. O valor corresponde à soma das parcelas dos últimos meses de 2015 e de todo o ano de 2016. O dinheiro pode ser utilizado para a compra de computadores, equipamentos permanentes e veículos, além de melhorias no espaço de atendimento aos beneficiários. A Força Aérea Brasileira iniciou hoje o transporte de 3 mil cestas básicas para socorrer cerca de 4 mil pessoas que estão ilhadas às margens da BR-163, principal via de acesso ao estado do Pará. Há mais de uma semana, fortes chuvas na região resultaram em um grande atoleiro na rodovia, entre os municípios de Trairão e Novo Progresso, o que provoca um congestionamento de 50 quilômetros e impede a passagem de veículos. As cestas básicas saíram de Manaus para Itaituba, no Pará, em uma aeronave C-130 Hércules. Além da distribuição das cestas, as Forças Armadas colaboram com o balizamento da estrada e a sinalização para desobstruir o trecho. Um sistema do Ministério do Trabalho identifica e bloqueia pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Vamos ver na reportagem. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos. E para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017, a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento, e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela data breve e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal, e quem tiver o seguro-desemprego bloqueado recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. As contas inativas do FGTS de trabalhadores que já morreram podem ser sacadas pelos dependentes. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Para ter acesso ao dinheiro em caso de morte do titular da conta inativa, é necessário apresentar a carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador ao solicitar o resgate junto à Caixa Econômica Federal. Caso a família não tenha o inventário deixado pelo parente que morreu, indicando a divisão de bens, é preciso ir até o Instituto Nacional de Seguro Social e solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica e da inexistência de dependentes preferenciais. Além disso, o INSS emite uma declaração de dependentes que podem receber a pensão por morte e que têm direito aos valores. Também é necessário apresentar a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que forem menores de idade. Os recursos serão partilhados e depositados na caderneta de poupança desses dependentes, que só poderão acessá-la após completarem 18 anos. As informações são da Caixa Econômica Federal. De São Paulo, José Luiz Filho. A partir de hoje, o percentual obrigatório de biodiesel no óleo diesel vendido ao consumidor passa para 8%. A medida do Conselho Nacional de Política Energética foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Ainda de acordo com essa medida, as composições deverão ser elevadas para 9% e 10% a partir de 1º de março de 2018 e em março de 2019. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.